Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A expectativa dessa segunda-feira era de serviços paralisados e a população preocupada. Mas a situação foi contornada e alguns serviços básicos foram mantidos. Na sexta-feira, uma nota da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar avisava para que a população não saísse de casa nessa segunda-feira. A Federação dos Bancários entrou com uma medida para que as agências não abrissem caso houvesse a falta de policiamento na rua. Outros serviços estaduais também manifestavam indignação com a medida adotada pelo governo do Estado de parcelar o salário dos servidores. Segundo a estimativa do governo, 48% dos servidores tiveram o salário parcelado em três vezes dentro do mês de agosto. 52% dos servidores estaduais receberam o salário integral. Na sexta-feira, uma parcela de R$ 2.150 foi paga aos servidores. No dia 13 de agosto, outra parcela de R$ 1.000 deve ser depositada e o restante do salário deve ser pago no dia 25 de agosto. Em TAPES, quatro escolas estaduais paralisaram as atividades. As agências bancárias funcionaram normalmente. A Brigada Militar estava circulando na rua e a Corsã manteve as atividades. A delegacia de polícia estava fechada, mas manteve o atendimento a casos de flagrante e lei Maria da Penha. Na capital, as manifestações se mantiveram em torno do Palácio Piratini. Servidores reivindicavam o pagamento de salários. O governador, José Ivo Sartori, após o anúncio na sexta-feira, viajou para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff e depois viajou para o Paraná. Nesta segunda-feira, o governador estava de volta ao Estado com reuniões marcadas em seu gabinete.